Grazie, nos tempos da brilhantina, de 1978 Na Califórnia, de 1959, a boa moça Sandy e o metido Dani se apaixonam e aproveitam um verão inesquecível na praia. Quando voltam às aulas, eles descobrem que frequentam a mesma escola. Dani lidera a gangue dos Tebants, um grupo que gosta de jaquetas de couro e muito gel no cabelo, e Sandy passa tempo com as Pink Ladies, lideradas pela firme e sarcástica riso. Quando os dois se reúnem, Sandy percebe que Dani não é o mesmo por quem se apaixonou, e ambos precisam mudar caso queiram ficar juntos. Agora vamos ver o elenco. E aí 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 Tchau. 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 Tchau.